O que é um afiliado? O afiliado, ele é uma pessoa que ele revende o produto de outras pessoas. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você é uma pessoa que tem um contato muito grande com mães, de um modo geral. Você tem ali muitas mães ao seu redor porque você, sei lá, trabalha num local que é muito frequentado por mães. E você percebeu que as mães têm essa necessidade ou esse desejo de aprender dicas sobre como fazer para educar os filhos, as crianças numa certa faixa etária e assim por diante. Mas você não tem nenhum produto para oferecer para elas que você próprio tenha feito. Aí você pega e tem a seguinte ideia. Hum, peraí, mas eu, como tenho muito contato com as mães, eu poderia, de repente, pegar e vender para essas mães outros produtos que eu sei que existem, que são muito bons, e de repente eu vou ganhar uma comissão. E esse processo de você vender um outro produto de outra pessoa é o que a gente chama aqui de atuar como um afiliado. É o processo de afiliação. É o processo de revenda dos produtos dos outros. E isso é algo que existe, sempre existiu há muito tempo, de você vender produtos dos outros. Então, vamos imaginar aqui alguns casos clássicos disso. Se eu não me engano, você pega, por exemplo, o caso da... E aí são produtos físicos, mas vamos imaginar... Estou tentando lembrar o nome da marca. Qual que é aquela marca, Paty, de cosméticos? Mary Kay. É, eu acho que Mary Kay é uma delas, mas tem uma outra que é a... Mary Kay. Não, não, não. É bem antiga, assim, eu não lembro o nome dela. Você lembra? Não. Não, esqueci. Uma pericomédia com fome. Tipo a Boticário, mas não é a Boticário. Eu acho que é outra coisa. Se é uma Boticário? A Avon. A Avon, é, vamos supor. A Avon, eu acho que a Avon entra em outros méritos também de marketing de rede, mas... Vamos lá. Imagina isso, tá? Você, antigamente, há muito tempo existe esse tipo de coisa. Pô, vou vender produtos da Avon. Então, o que vai acontecer? Eu vou ganhar uma comissão pela venda daquele produto ali. Beleza. Só que quando você revende produto físico, tipicamente, a comissão, ela é baixa. Então, digamos, ela vai ser uma comissão que vai variar, talvez, de 1% a 10%. Só que, no mercado de infoprodutos, existe um potencial de comissão que, tipicamente, é muito maior. Então, é bastante comum, por exemplo, que quando você revenda um infoproduto de outra pessoa, que a outra pessoa, às vezes, te dê uma comissão na faixa de 20%, 30%, 40%, 50%, até 60%. Então, imagina isso. Imagina esse caso que eu mencionei, em que você tem uma pessoa que tá ali, muito próximo de várias mães, e aí, essa pessoa, ela percebe o potencial de vender pra essas mães certos cursos. E, de repente, esses cursos estão dando 50% de comissão. Aí, imagina. Você tem um curso lá de mil reais, e você percebe o potencial, porque a pessoa que fez esse curso de mil reais, ela tá oferecendo uma comissão de 500 reais. Caramba, pô, maneiríssimo, né? Uma comissão de 500 reais. Eu não tive o trabalho de fazer o curso, eu, sabe, eu não tive o trabalho de pensar em nada daquilo ali, mas se eu vender esse negócio aqui, eu vou ganhar 500 reais de comissão. Caramba, sensacional. Realmente, é sensacional. Então, essa é uma outra forma de você ganhar dinheiro online, que é ganhar dinheiro como afiliado. E essa forma, ela também é contemplada nessas plataformas. Então, uma das coisas que acontece é que, quando você entra, por exemplo, no Hotmart, você pode pegar e buscar produtos de outras pessoas pra revender. Inclusive, eu vou mostrar isso aqui pra vocês agora. E foi muito bom. Eu quero agradecer aí à Andrea pela pergunta dela, porque, embora eu ainda não tenha respondido a pergunta dela, mas ela me lembrou dessa questão, que é importante pra falar pra vocês e mostrar pra vocês aqui. Então, Andrea, segura aí só um minutinho, que eu já vou mostrar pra vocês. Eu já vou responder especificamente a sua pergunta, mas no processo eu quero falar sobre essa questão da afiliação, porque ela é importante também. Galera, eu tô só entrando aqui na minha conta do Hotmart, que daí eu posso mostrar isso pra vocês, tá? Pera aí, só me dá 30 segundos que eu entro aqui e já mostro pra vocês. Então, vamos ver aqui, ó. Vou mostrar. Isso aqui, galera, que eu vou mostrar, tá? À disposição de qualquer um de vocês imediatamente, tá? Se vocês quiserem, hoje, entrar no Hotmart e começar a vender, vender produtos de outras pessoas, vocês podem vender sem problemas, tá bom? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Esse curso. Ah, ele dá uma comissão de 60%. Então, ele tá dizendo aqui, ó, quanto que você ganharia de comissão se você vendesse esse produto pra outras pessoas. Ah, esse aqui dá 319. Então, você vê aqui, olha, na listagem do Hotmart, quanto que você pode receber de comissão por cada um dos produtos que aparecem aqui, tá? E aí, às vezes, você tem um determinado produto que faz sentido pra um público que você tem acesso a esse público, porque você tá perto desse público, tá bom? Bom, por que eu tô falando dessa história de afiliado aqui? Porque, da mesma maneira que você pode ganhar dinheiro revendendo produtos de outras pessoas, outras pessoas, em princípio, poderiam ser afiliadas do seu produto. Então, se você foi alguém que criou um curso muito legal, tá cobrando agora mil reais pra esse curso fantástico, e você quer a ajuda de outras pessoas pra revender o seu curso, você pode pegar e trazer afiliados pra revenderem o seu curso. E, por essa razão, se isso é possível, em teoria, faria sentido você pegar o seu curso e colocar no Hotmart, porque aí você vai poder atrair afiliados que estão no Hotmart. E você poderia pegar o seu produto e colocar na E2, porque você poderia atrair outros afiliados que estão na E2. Mas isso seria uma motivação razoável pra você querer botar o produto nas duas plataformas, tá certo? Mas, em princípio, em teoria, não, não é possível você botar o produto nas duas plataformas, porque, tipicamente, uma das verificações que as plataformas fazem pra saber se elas vão aceitar, aprovar o seu produto, é justamente olhar se o seu produto tá numa dessas outras duas plataformas, né? As plataformas, elas se verificam, porque elas, de um modo geral, querem que o seu produto esteja apenas em uma das plataformas. Elas não querem que o produto esteja também nas outras plataformas, tá? Nada impede de você, por exemplo, um dia pegar e tirar o produto de uma plataforma e botar exclusivamente na outra. Mas, em princípio, não dá pra você botar em duas ao mesmo tempo. Tem uma pergunta da Elisângela, aqui dentro do Zoom, que é a seguinte. Para entrar como afiliado, também é necessário optar por uma plataforma ou pela outra? Não, Elisângela. Pra você ser afiliado, você pode usar qualquer uma dessas plataformas e, inclusive, pode usar todas as plataformas. Não tem problema nenhum, tá? Você pode ser afiliado no Hotmart, na E2, na Monetize, e aí você pode pesquisar produtos em qualquer uma dessas plataformas e vender de qualquer uma dessas plataformas. Agora, galera, só um detalhe, tá? Quando a gente fala sobre a questão da afiliação, imediatamente a galera pensa assim, uau, que maneiro, eu vou ganhar dinheiro pra caramba então, porque eu vou entrar lá nesses negócios e vou começar a buscar produtos e vou começar a oferecer para os meus amigos e vou começar a fazer umas vendas. E, de fato, isso é perfeitamente possível e, de repente, você vai conseguir fazer umas vendas. Mas, assim, não se enganem, tá? A parte mais difícil do online é fazer a venda. E pra fazer a venda, existe uma série de técnicas que são importantes de usar e, além disso, a gente precisa se concentrar não em muitos produtos, mas, tipicamente, em alguns poucos produtos muito bons. Então, não adianta você tentar ser um afiliado representando uma porrada de produto, porque você não vai fazer um bom trabalho em nenhum desses produtos. Você precisa escolher um ou dois produtos que sejam muito bons, que tenham muita afinidade com você e que, por alguma razão, você tem uma boa capacidade de vender esses produtos em particular. Então, não adianta a gente achar que, tipo, ah, vou vender todo tipo de coisa que aparece lá. Não, não funciona assim. Não é trivial assim, tá? Então, existe uma oportunidade, os produtos estão lá, existe o potencial de ganhar comissão com esses produtos, mas isso requer técnicas, isso requer estratégia e a estratégia não pode ser simplesmente atirar pra todos os lados, tá certo? Então, fiquem ligados nisso, porque não é assim também que funciona, tá? Isso aqui é só, digamos, o comecinho da história. É, vocês entenderem, ah, existe isso aqui, mas não é que é assim, magicamente simples, sair vendendo qualquer dessas coisas, tá bom?